Após vários empréstimos, Gustavo Coutinho tem futuro definido pelo Fortaleza. Ambientado ao Recife e ao esporte, Gustavo Coutinho, por hora, voltará ao Fortaleza a pedidos do técnico Vosvoda, que deseja analisá-lo de perto. O que não significa que o rubro negro desistiu de contar com o atacante para 2023. Longe disso, na verdade, o esporte acompanha de perto a situação e mantém esperanças para renovar com o jogador, ainda que não em um curto prazo. O clube pernambucano aguarda a avaliação de Vosvoda e, se por ventura Coutinho estiver fora dos planos no PC, retomará contatos. O Fortaleza quer o jogador de volta. Existe o desejo do jogador de ficar no esporte, mas não tem muito o que fazer. Neste momento, Gustavo Coutinho retornará ao Fortaleza, resume o empresário Marcelo Fernandes. Emprestado pelo Fortaleza, com quem tem contrato até o fim de 2024, Gustavo Coutinho chegou ao esporte na segunda janela de transferências. Esteve em campo 19 vezes, marcando dois gols, mas só ganhou espaço no time titular de Claudinei Oliveira na reta final da Série B, não saindo mais da equipe principal. Vale lembrar que o atleta foi apenado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, com quatro jogos de suspensão e multa de R$ 100. As sanções são referentes à expulsão do jogador na última rodada da Série B do Brasileiro de 2022, quando ele atuava pelo Esporte PE, ou seja, se ficar no Fortaleza. Portanto, Gustavo Coutinho terá cumprir as suspensões na Copa do Nordeste, que é o primeiro campeonato chancelado pela CBF que o Tricolor vai disputar em 2022.